Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Hoje galerinha, mais um vídeo de review. Hoje nós estaremos fazendo a review do The Boys, mítico corrompido de natureza, que atualmente é o monstro principal da temporada, né? Da temporada que começou hoje no Monster Legends, tá bom? Esse The Boys tá em bastante evento, então basicamente você pode ter ele, tá bom? Primeiramente, ele está com células no Monster Wood, você assiste vídeo e ganha células dele, então não esqueça de assistir vídeo no Monster Wood. Também tem células dele na fraternidade, ou seja, se alguém da sua equipe comprar joias, você ganha células do The Boys. E ele também tá no evento de procriação, tá bom? Evento de procriação do The Boys e Amigos, que lá todas as procriações do evento tem chance de vir o The Boys também, beleza? Então bastante lugar pra você pegar o The Boys. E ele tem o seu próprio livro também, o livro The Boys e Amigos, que se você completar, você ganha aí 200 células dele e 250 Lutons. Hoje eu vou fazer a review dele no nível 130, vamos testar em batalha, bora ver se ele é bom, se compensa tá upando, beleza? Já que muita gente vai ter ele, então é isso aí, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho se não tiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado no seu celular. E sem mais delongas, então bora pro vídeo. Antes de tudo, eu só queria agradecer a todos que compareceram na live que eu fiz hoje cedo, tá bom? Fiz uma live cedo hoje, foi bem insano, eu peguei top 1 global lá no PVP ao vivo, mano, e ia acontecer outras coisas bem legais. Caso você tenha perdido, porque você tava em aula ou tava dormindo, a live fica salva no canal, é só você dar uma assistida aí depois desse vídeo, beleza? Valeu mesmo, de coração, todos compareceram. Bora lá então, pessoal. O The Boys aqui, eu coloquei ele no 130, que eu gosto de fazer review de monstro no nível 130, porque aí ele já tem todas as características desbloqueadas, e já tá forte pra caramba, e dá pra dar uma revisada melhor, beleza? Bom, no nível 130, ele ficou com a força de 13.972, uma vida de 165.000, e uma velocidade de 8.800, isso sem nenhuma runa, tá bom? Então, sem considerar as runas aqui, que as runas, obviamente, aumentou bastante aqui a força e a velocidade dele. Vamos começar falando de característica evolutiva. As características do The Boys é, no ranking 0 é reforçado, ou seja, todos os efeitos têm menos 20% de precisão contra ele, é mais difícil você acertar efeito negativo no The Boys. No ranking 1, ele é reforçado imune a veneno, beleza? E no ranking 3, ele é reforçado imune a veneno, e no início da partida, ele começa aplicando redução de dano a todos os inimigos. Então, começou a partida, se o seu The Boys estiver no 130, 3 estrelas, ele vai aplicar redução de dano a todos os inimigos. Todos os inimigos vão causar menos 25% de dano, ok? Obviamente, né? Se o inimigo tiver um Mega Provocador, o Mega Provocador vai puxar essa redução de dano só pra ele, e só ele que vai ficar com dano reduzido, tá bom? Ó, então beleza, essa é a característica do The Boys. Vamos pras habilidades dele aqui, ó. Ele tem o Rebate Verde, causa dano físico moderado ao inimigo e atordoa o inimigo. E atenção, é um ataque que não precisa de recarga nem de resistência pra ser utilizado. Ele tem o Green Gang, causa dano de natureza baixo a todos os inimigos e aplica sangramento a todos os inimigos. É um ataque sem recarga, grupal. Tem o Voz de seu Narrador, que causa dano de natureza baixo a todos os inimigos e reduz o dano de todos os inimigos. Tem aqui o Precisão de Josh Dub, aplica precisão e evasão a si mesmo. Tem a Realidade de Juicy, causa dano de natureza moderado a todos os inimigos e atordoa a todos os inimigos. Belezura, atordoamento grupal, interessante. Tem aqui também o Disparos de Ted VR, causa dano de natureza muito pesado ao inimigo e aplica redução de dano total ao inimigo. O inimigo vai causar zero de dano em você, quando ele tiver com a redução de dano total. Tem o Ataque Verde, causa dano físico pesado ao inimigo e aplica atordoar duas vezes ao inimigo. Atordoar é duplo, não é mega atordoamento. Não é atordoamento por duas rodadas. Esse atordoamento duplo, duas vezes, é um atordoamento que tem o dobro de chance de acertar. Então, por exemplo, se o inimigo for reforçado, é mais difícil acertar efeito nele. Mas como esse ataque ele aplica duplo atordoamento, ele tem o dobro de chance de acertar nesse monstro. Então ele vai acertar, beleza? É basicamente isso. É bem legal. Ok? Não confundam com mega atordoamento, por favor. E ele tem também o Esconderijo de Mully. Causa dano de natureza moderado a todos os inimigos e aplica sangramento e grande redução de dano a todos os inimigos. Atenção, grande redução de dano é diferente de redução de dano. Redução de dano reduz 25% de dano do inimigo. Grande redução de dano reduz 50% do dano dos inimigos. E redução de dano total reduz todos, 100% do dano, beleza? Então, tem diferença, ok? Então esse ataque é interessante. Vai reduzir 50% do dano do inimigo, velho. É bem apelão, na verdade. Mas, pra isso, pra colocar ele, eu teria que abrir mão do individual sem recarga e sem resistência, velho. E agora, galera? Ó, é o seguinte, galera. Nossa, esse ataque não precisa de resistência pra ser utilizado, mano. Um ataque verde, cara. Meu Deus, velho. O problema é ativar as recargas dele, né? O rebate verde é muito bom, velho. Porque ele é sem recarga e sem resistência. Dá pra você utilizar ele a qualquer momento. Porém. Porém. O The Boys, ele não tem nenhuma imunidade a controle. Se ele tivesse imunidade a controle, sim. Compensaria muito colocar esse rebate verde que é sem recarga e sem resistência. Porque, como ele é imune a controle, se ele fosse. O único jeito de parar ele seria tirando resistência e ativando as recargas. E aí, ele teria um ataque sem recarga e sem resistência pra esse caso. Mas, como ele não é imune a controle, tem muitos tipos pra o inimigo parar o The Boys. Então, não seria necessário. Um ataque sem recarga e sem resistência não iria salvar ele em geral. Obviamente que em algumas situações iria salvar, mas em geral, não. Então, vou colocar aqui e vou deixar esses ataques nele, então. Esconderijo de Mully. Causa dano de natureza moderada a todos os inimigos. Aplica sangramento e grande redução de dano a todos os inimigos. Ataque verde. Causa dano físico pesado ao inimigo. E aplica atordomamento duplo ao inimigo. É um ataque que não precisa de resistência pra ser utilizado. Disparos de Ted VR. Causa dano de natureza muito pesado ao inimigo. E reduz o dano a zero, tá bom? Aplica redução de dano total no inimigo. E o Realidade de Jush. Que é o grupal de atordomamento. O especial dele é o Não Brush. Causa dano de natureza muito pesado a todos os inimigos. Remove os escudos. E aplica mega atordomamento a todos os inimigos. Relíquias do The Boys. Estão aqui. Bastão ou Bengala. Interessante. E Máscara. Ok. Então dá pra você colocar, por exemplo, o Bastão de Marcha. Que é um bastão muito apelão. Talvez o melhor bastão aí. Ou então a Bengala de... O Bastão de Pampside. Desculpa. O Bastão de Pampside. Também é apelão pra caramba. Eu gosto muito do Bastão de Marcha. Porque ele dá resistência para todos os aliados. E ao mesmo tempo ele remove resistência dos inimigos. Porém, se você colocar o Bastão de Pampside. Depois de você causar dano no inimigo. Vai remover resistência do inimigo. E se você combar o Bastão de Pampside. Com a Máscara de Essastu. Muito provavelmente. São duas relíquias que tiram a resistência do inimigo. Quando você bate nele. Muito provavelmente. Se você usar um grupal na equipe inimiga. As duas relíquias vão tirar a resistência do inimigo. E o inimigo vai ficar sem resistência. Então isso ajuda muito. Então talvez. Se você for usar essa estratégia. De deixar o inimigo sem resistência. Atacando ele. O melhor é colocar essas duas relíquias. Bastão de Pampside. E Máscara de Essastu. Porém. Se você não for querer usar essa estratégia. Bota o Bastão de Marcha. Que ele é insano. Ok. E ele tem o Talento Obscuro aqui também. Que você pode pôr nele. E aí a gente vai descobrindo aos poucos. Qual o melhor talento pra ele. Sei lá. Ou o Ataque Implacável. Que é bom em quase todo o Mítico Corrumpido. Ou o Mão Lancinante. Que também causa muito dano. Eu gosto pra caramba dele. Aplica Combustão. Seria legal pra pôr em guerra isso aqui. Esse Talento Obscuro. Porque. Por exemplo. Vai que na guerra cai Restrição Natureza. E você vai usar o The Boys. E ele tá com um Talento Obscuro. Que causa dano de fogo nos inimigos. Então vai causar crítico. E além disso aplica Combustão. Então seria interessante também. Beleza? É isso aí mano. Ó. Agora que a gente já fez então. A review do. Das run. Dos status dele. Da característica evolutiva. Dos ataques. E das relíquias. E Talento Obscuro. Bora testar ele em batalha. Obviamente né. E aí depois eu volto aqui. Pro The Boys. Pra dar minha revisão final. E minha nota. Pra ele. Se compensa pegar. E upar. Ou não. Beleza? Então. Bora lá. Pras batalhinhas. Bom pessoal. Então já tô com o The Boys aqui. Olha só. Bicho lindo né. O bicho parece que tem duas vassouras no... Tipo dentro da cabeça. Uma vassoura saindo pra um lado. E a vassoura saindo pro outro. Enfim. Vamos lá então. Vamos lá The Boys. Quero ver você imitando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá primeiramente. O grupal dele aqui cara. O grupal mais forte dele. É o de atorzamento. Não é um grupal poderoso. É um grupal de só 35% de dano. O velho... Ahn... Tá. Não é muito poderoso o grupal. Causou aí 120 mil no crítico. É... E olha lá. Cê viu? Cês viram as relíquias tirando resistência? Isso que é o bom. De colocar o bastão de pump seed. O outro grupal aqui ó. Vamos usar. Olha lá. Vai tirar resistência. Tá vendo? Não tirou porque... Só tem uma ativação no caso. O bastão de pump seed. Mas mano. Os grupais dele... Dele não é poderoso né. Como vocês puderam ver. Só 35% de dano. Grupal poderoso é 45% de dano. Aí já é um grupal forte. Mas o grupal dele mais forte é de 35%. Então não é muito bom. Aí ele tem um ataque aqui que aplica atordoamento duplo. Que não precisa de resistência pra ser utilizado. Ele tá causando aqui 114 mil de dano. Mais o atordoamento. E ele tem o individual mais forte dele. Que aplica redução de dano total. Olha lá. Foi ó. Dano zero. E matou. Beleza? É basicamente isso. Olha lá. Cês tão vendo? Vou mostrar aqui. Vou quitar e começar outra. Cês tão vendo que quando começa a partida ó. Dano reduzido. Tá vendo? Todos estão aqui com menos 25% de dano. Por causa da característica do The Boys. No 130 ele começa aplicando redução de dano a todos os inimigos. Aqui é o grupal dele de sangramento e redução de dano maior. Que reduz aí 50% do dano. 12 inimigos. E olha lá. Tirando resistência com a relíquia. Tirando mais resistência com a outra relíquia. É legal. Esse negócio de tirar resistência. É legal. Mas são grupais fracos. Isso é importante deixar bem claro. Não são grupais tão poderosos assim. O individual dele de atordoamento. O bom desse individual de atordoamento é que ele é atordoamento duplo. Então. Bem dificilmente você vai errar o atordoamento no inimigo. Tá? Bem dificilmente. Acho que... Bem dificilmente mesmo. Obviamente né. Se você não tiver cego né. Porque se você tiver cego aí tem chance sim de errar. E... Porque você tá cego né. Aí você vai errar o ataque. Não é nem o efeito. Tá bom? E é isso mano. É isso então. Bom. Vamos voltar lá pro The Boys. Pra eu dar minha nota final. Minha opinião. E... Bora lá. Bom. Então é isso pessoal. Começando falando das características do The Boys. Mas eu sinceramente senti falta dele ser imune a algum tipo de controle. Sei lá. Imunidade a atordoamento. Imunidade a congelamento. Eu acho que faltou uma imunidade a algum tipo de controle. Ele é muito exposto. E é exposto. Tipo. Você consegue parar ele muito facilmente. Ele não é imune a nenhum tipo de controle. Então você consegue tipo aplicar qualquer efeito nele basicamente. O reforçado é uma característica que basicamente quase todos os monstros do jogo tem. Então não tem muito o que falar sobre ele. Porém imunidade a veneno. É uma imunidade ultrapassada. Não é muito boa. Eu não curti. Não curto em geral. E esse efeito dispersado que ele aplica no início da partida. Lá no 130. Que é a redução de dano em todos os inimigos. Pode ajudar? Pode. Mas hoje em dia todo mundo usa o Mega Provocador. E se na equipe inimiga tiver o Mega Provocador. A redução de dano só vai pra ele. Então não seria muito efetivo. Não iria atrapalhar o inimigo. Então em geral. Eu não gostei das características deles. De 0 a 10 eu daria uma nota 5 para as características dele. Tá bom? Eu não curti mesmo. Agora falando em habilidades. Como eu já falei pra vocês. Ele não tem dano. Ele não tem dano. Tanto que quando eu olhei os grupais dele. Eu até falei. Será que esse bicho é Striker? Mas ele é Striker sim. Ele tem individual de grande dano e tal. Tem grupal 35%. Não é muito forte. Mas é um grupal. E tem individual também. Tem ataque sem recarque, sem resistência. Ele é um Striker sim, mano. Eu não tenho outro jeito de usar ele. Pelo meu ver. A não ser que você mete full velocidade a equipe. E vê o que que dá. Mas eu acho que não encaixaria muito bem. Mas eu também não gostei muito dos ataques dele. Em geral. Tá bom? Em geral. Tirando aqui. O ataque de sangramento e grande redução de dano. Porque a grande redução de dano junto com o sangramento. O sangramento se eu não me engano. O sangramento ele reduz o dano do inimigo em 20%. E a grande redução de dano diminui 50%. Então no total o inimigo ficaria com menos 70% de dano. Então os dois. Sangramento e grande redução de dano juntos. Seria bem legal. Por isso que eu curti esse ataque. Esse grupal dele. Mas de resto. Tá. Ele tem atornamento duplo individual. Mas não é um ataque muito forte. Ele é um Striker. Ele tem que ter força. Não atordoamento pra parar o inimigo. Ele tem que matar. Não parar. Ele tem aqui um individual mais poderoso. Mas poderia ser mais poderoso. Quem sabe. Ele tem aqui um grupal fraco de atordoamento. Que não serve. Porque ele não é um Stunner. Ele não foi feito pra parar o inimigo. Ele foi feito pra matar. Então não serve. É muito fraco. É um grupal muito fraco. Então em geral. Eu não gostei dos ataques dele também. De 0 a 10. Eu daria nota 6. Pros ataques dele. Principalmente por esse primeiro ataque de sangramento. E grande redução de dano. Beleza? E passando pra Relíquias. Relíquias já eu curti. Relíquias eu curti. Máscara e bastão. Curti. Eu achei legal. Poderia ter uma espada. Já que era um Striker. Pra ajudar a causar dano. Poderia. Seria melhor. No lugar. Sei lá. Da máscara. Ou então. Do bastão. Poderia. Mas. Não vou reclamar. As Relíquias não são tão ruins. De 0 a 10. Eu daria uma nota 8. Pras Relíquias dele. Tá bom? Então é geral. Eu vou dar uma nota 7. Pro The Boys. Eu não achei um monstro poderoso. Mas se você não tiver nada bom em natureza. Você pode utilizar ele por um tempo aí. E depois trocar. Mas sinceramente. Eu não achei ele um monstro forte. Comenta aí o que vocês acharam. Mas na minha opinião. Não é um monstro bom. O The Boys. Beleza? Mas isso vai de conta pra conta. Se você é iniciante. Obviamente. Ele vai te ajudar pra caramba. Né? Obviamente. Você que já tá mais avançado no jogo. Aí não muito. Entendeu? Então você tem que ver o seu caso. Beleza galera? E é isso mano. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esqueça do seu like. Se inscreva aí no canal. Se você não for ser. E ativa o sininho. Se não estiver ativado. Pra quando eu postar um vídeo novo. Eu vou se assinando de casa do seu celular. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. E fui. E eu vou se assinando.